Gente, é onde a gente tá? Barça! 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 Estamos aqui dentro do campo, de gandula Estamos de gandula Olha lá, está cheio o estádio, gente Echa pa' allá, todo malo echa pa' allá 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 Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Para o outro lado, sube a mano para o arriba Dale para o lado, dale para o lado Para o outro lado, sube a mano para o arriba Dale para o lado, dale para o lado Estamos entrando agora aqui no Camp Nou Para fazer o tour do estádio Olha quem está aqui comigo Olha como assim Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus Que os meus guerreiros Tá tudo armado, vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Tira a mão de mim Ninguém me segura Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque Que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque Que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abra uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde Tô com dinheiro Graças a Deus Que os meus guerreiros Tá tudo armado, vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de moleque doido A mulher Que quando eu tô assim Já sabe, né? Quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim Ninguém me segura Cola comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Bom dia, Brasil Estamos chegando em São Paulo, gente É isso aí, né, Gordo Agora aproveitar a família, os amigos Vamos ficar até o dia 29 de dezembro Se os planos não mudarem É, Gordo Gente, o que vocês acham? Vocês acham que o Porto tem que tirar essa marmicha de bode? Tá parecendo um botinho, ó De latinha, assim, ó Gordo O Gordo tá com sono Porque ele tomou um comprimento em forma de latinha É isso, gente Então vamos lá Vamos acompanhar as nossas férias No Brasil Tchau 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 Tchau